E aí família, tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo Se você não me inscreve no canal, deixa seu like porque meu canal tá crescendo bastante Sem precisar passar por cima de ninguém, mano Mano, olha a qualidade desse vídeo, família 4K, tá ligado? Mano, chega de enrolação Hoje eu vou lançar os nomes de São Paulo São Demis Paiva, Fat MC Que é o nome da música, Modo Capaget A música tá em alta e está batendo um bilhão de acessos Vamos gravar esse aqui foda porque quando tá paiva, mano Tá ligado, rapaziada Cê é louco, mano E ainda MC Iggy, good night, menina, tá ligado? Pro talfone do toque, daquele jeito, ó Você é o bichão mesmo, hein, doido Tô começando, hein Tinha que ser ele mesmo, né? Afemaria, tinha que ser o senhoria Pode até gritar, eu grito Mas maladaio, ronco e curto Eu sou de casa, na plaquinha ninguém tá puro Essa garrafa, essa eu sou de barco Espuma te corre na língua e no peito das comissoras Ai, ninguém tá puro Então desce mais combo de Dom Perrier Tipo GTA, viciado em viver Brisa nas cordas, no jaca, no raca Mas o velho pixante de gemer Elas pedem pro cara que preste Mas eu não entendo nada como isso funciona Se envolve só com cafajete Que te come no quieto, por isso o almoço e janta Quando ela me tromba é sempre aquele resumo Odeia os que socam fofo, quero a que soca fundo Por isso não é mau jeito do vagabundo Todo tatuado, semblante de chum Infinito, cat Carros velozes, boatos, bebidas mulheres Moda igual a Guilherme Baby, na noite paulista que tudo acontece Tá com o pai, vai GP trapilado No fundo ela sabe que os moleque manda Brincou? Quarenta? No arroba do Insta te come e diz ano E aí Guilherme, cê tá tirando com esse tal de pai, hein? Moda o cafajeste Que hora cê vai voltar, meu? Tô te esperando Moda o cafajeste Moda o cafajeste Ixi, mó boqueta, hein? Moe, eu pro seu lado, hein? Infinito, cat Carros velozes, boatos, bebidas mulheres Moda o cafajeste Bem-vindo à noite paulista onde tudo acontece Infinito, cat Carros velozes, boatos, bebidas mulheres Moda o cafajeste Bem-vindo à noite paulista onde tudo acontece Tá ligado? Tá ligado, rapaziada? Esse react ficou muito foda Sinceramente, quando eu junto a Pai MC Iggy, Rian, Gabi, tá ligado? É hit, tá ligado? E agora juntou MC Iggy porque o Iggy tá revoado, tá ligado? A plaquinha, ninguém tá puro, tá ligado? Ficou absurda Mano, ficou muito foda Minha parte do ronco, tá ligado? Da poste do Paiva, tá ligado? Aquele ronco Alguém parece, mano Parece filme, tá ligado? Rapaziada, até louco, mano E é isso aí, mano Curti bastante essa música É impossível você não curtir o som do Paiva, tá ligado? Porque o cara é absurdo Quase correntando com as dedeiras, tá ligado? E se você curtir o tirado de foda Desse tola, inscreva-se no canal Se você tem um sonho Nunca desista Apenas começa Acredita porque um dia vai chegar o dia Nada para Deus é impossível Quando você tem aquele sonho de ver se na vida Sem precisar passar por cima de ninguém Tamo junto, tem? Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô